E as discussões escatológicas começam a tomar lugar nas conversações, nas conversas dos crentes. Então, por causa disso, os irmãos pediram, olha, nós queríamos ter alguma visão da escatologia bíblica, o que vai acontecer, o que Deus reservou para o futuro, isso é normal, nós termos essa curiosidade. Agora, notem bem, essas coisas existem, o Senhor revelou o seu plano nas páginas da Bíblia, não só para matar a nossa curiosidade acerca do futuro, mas para que nós tivéssemos esperança e consolo, para que nós não nos assustássemos com as coisas terríveis que estão por vir, e há coisas realmente assustadoras que estão por vir, não há como negar isso, a Bíblia fala delas, o pastor não quer aterrorizar ninguém, o pastor não quer assustar ninguém, a grande realidade é que existem coisas terríveis reservadas para o futuro. Mas, além de nos preparar, de nos alertar para essas coisas, além disso, e os irmãos do futuro, porque pode ser que essas coisas aconteçam daqui a 100 anos, mas enfim, alertar o povo de Deus sobre essas coisas, além disso, dar esperança, mostrar que no final, as páginas finais da história são maravilhosas. Mas maravilhosas para quem? Digam para mim, quem no final da história deste mundo terrível, tem um final feliz? Só tem um grupo só, tem só um grupo em toda a humanidade, que no apagar das luzes da história universal, vai estar numa condição de felicidade plena, só um. Quem é esse grupo? Os crentes. Olha, podem chamar isso de exclusivismo, podem chamar isso do que quiserem, é isso que a escatologia bíblica ensina, não tem jeito. Então, nós temos na escatologia, palavras de alerta, especialmente para a geração que vai enfrentar aqueles dias, se vai ser a nossa, talvez seja, não sabemos, mas também palavras de esperança, acerca do que Deus tem preparado para aqueles que são seus, e isso é importante. Outro fator que temos enfatizado aqui, muito sério, os irmãos não podem perder isso de vista, a escatologia, não é a revelação de um futuro que Deus descobriu. Muita gente pensa, e eu já vi pastores falando isso, que Deus, Ele está, Ele olha para a história como alguém que está olhando de cima de uma estrada por um drone. Então, Ele vê tudo o que vai acontecer na estrada lá na frente e lá atrás. Então, Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele olhou, Deus olhou do alto lá do céu, Ele viu, Ele viu a estrada da história. E Ele então sabe o que vai ter lá na frente. Quem está na estrada, que somos nós, não sabemos o que tem depois da curva, depois da montanha, depois daquele lago, nós não sabemos. Então, vamos andando na estrada sem saber o que vai acontecer. Mas, Deus não, Deus olhou para a estrada de cima e descobriu. Ah, Deus olhou e falou, ah, e contou para nós. Olha que legal, Deus olhou e falou, ah, então vai aparecer um cara chamado anticristo. Aham, vou contar para todo mundo. E aí, contou para os profetas e os profetas registraram na Bíblia. Gente, essa visão é absurda, é tola. Não tem sentido isso, porque pressupõe a existência de dois entes eternos independentes. Quais são os dois entes eternos independentes? Deus e a história, que existem eternamente. E Ele, para saber o que vai acontecer, tem que consultá-la. Isso é uma bobagem. A escatologia não é a revelação do que Deus descobriu. A escatologia é a revelação do que Deus planejou. É diferente. É totalmente diferente. Deus é o criador do mundo e Deus é o criador da história. Ah, Ele age, construindo a história. E Ele já tem toda a história planejada. E Ele a planeja e Ele a executa. Ele diz isso expressamente. Ele fala, eu há muito tempo disse essas coisas. E agora as faço acontecer. Ele fala isso expressamente. Então, isso é a escatologia. É a revelação do que Deus planejou para o futuro. Então, cuidado com as visões que há por aí, que reduzem Deus a um pesquisador. Um pesquisador cósmico. Que vai lá e descobre e conta para nós. Isso é uma bobagem. Isso é até blasfêmia. Isso é quase que um hinduísmo. Porque a história está lá, sabe-se lá de onde ela veio. Sabe-se lá quem colocou a história lá. Quem colocou a estrada da história lá, ninguém sabe quem foi. Simplesmente está lá. E Ele a consulta e conta para a gente. Bobagem, blasfêmia, até chegavam as raias da heresia. Isso aí. Não. Deus construiu a estrada chamada história. Ele colocou cada curva, cada lombada, cada sinal, cada placa. Ele construiu. Ele planejou. Ele tem o projeto da história. E Ele vai executando isso no tempo e no espaço. Nada o pega de surpresa. Porque tudo está planejado. Ah, mas aí dá muito problema que tem o mal, tem o sofrimento. Não sei. Isso é... A mente dEle é insondável. Mas o que sabemos é que Ele é o autor de tudo. E no seu plano existem dias maus e existem dias lindos. Tudo isso parte do seu plano. Você pode focalizar os dias maus e falar assim, nossa, que plano horrível. Mas você pode focalizar os dias bons e dizer, nossa, que plano maravilhoso. Ou você pode olhar tudo e dizer, olha, existem, existem nesse quadro que Deus pintou, existem cores cinzentas e existem cores vivas e lindas. e todas elas juntas no mesmo quadro fazem uma verdadeira obra de... uma obra de arte. Que mostra a sabedoria, a inteligência do... do pintor. Então é assim que temos que fazer. Eu não posso focalizar, eu não posso chegar no quadro e ficar olhando para aquelas partes, aquelas partes feias, aquelas partes cinzentas. E também não posso olhar no quadro só as partes bonitinhas, de azul, rosa, vermelhinho, amarelinho, não. Eu tenho que me afastar e olhar o todo. E eu vejo então o quadro inteiro. E eu digo, meu Deus, que quadro maravilhoso. Que quadro bem feito. Que sabedoria, que talento esse pintor teve ao compor essa gravura tão linda nas mais variadas cores. É assim que nós olhamos o quadro. Então agora, nós estamos olhando cada pedacinho do quadro, né? Mas no final temos que olhar tudo. E dizer, olha que quadro maravilhoso que Deus pintou, que se chama futuro. Muito bem, nós vimos uma cor bonita do quadro que se chama Arrebatamento da Igreja. É uma cor bonita, né? Todo mundo querendo ser arrebatado. Ressurreição, nós vimos. Todo mundo diz, nossa, vai ser maravilhoso quando eu ressuscitar num corpo glorioso. Olha que cores lindas, né? O corpo glorificado, um corpo transformado. Isso é maravilhoso. E nós sonhamos com isso, com esse dia em que o Senhor chamará dos céus aqueles que são seus e nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com Ele, como fala Paulo em 1 Timóteo 4. E os mortos em Cristo ressuscitarão e todos nós com o corpo transformado subiremos para estar com Ele para sempre. E falamos das posições escatológicas distintas que falam sobre isso, mas as duas posições, tanto pré-tribulacionismo, que vocês já sabem o que é, como pós-tribulacionismo, que vocês já sabem o que é também, são posições que destacam esse evento, a beleza dele. É um lindo evento. E nós aguardamos isso, esse dia, em que estaremos com o Senhor, com a nossa salvação completa. Como assim a salvação completa? Por uma razão simples. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas a minha salvação estará completa? Não. Não? Não. Por quê? Porque o meu corpo estará onde? no cemitério, sei lá onde, na barriga de algum peixe, se eu morrer no mar, sei lá onde vai estar meu corpo. Mas ele vai estar destruído. E eu, eu, eu sou isso aqui também. Eu sou isso aqui. Eu não sou só uma alma. Eu não sou só um espírito. Eu sou isso aqui. Eu sou um espírito com um corpo. É isso que eu sou. Eu sou um corpo que tem uma alma. E eu sou uma alma que tem um corpo. Eu sou as duas coisas. Eu não sou só uma alma e não sou só um corpo. E Jesus salvou o quê em mim? Tudo. Então, quando a minha alma estiver no céu, eu estarei totalmente salvo. Ainda não. Falta um pedação. No meu caso, um pedacinho, né? Que sou baixinho. Então, falta o meu corpo. Na ressurreição, a salvação, então, será completa. Na ressurreição, alma e corpo totalmente resgatados do pecado, da influência do pecado, da presença do pecado, do impacto do pecado. Tudo isso, livre. Livre disso tudo. Essa é a salvação plena que Jesus obteve por nós. Bom, essa parte são as cores bonitas do quadro. Agora, vamos olhar uma cor que não é tão bonita. O que está reservado para o futuro, segundo a nossa visão, para depois do arrebatamento. E segundo a outra visão, para antes do arrebatamento. A grande tribulação. Isso aí, irmãos, olha, esse período da escatologia é simplesmente aterrador. É assustador esse período. Porque nunca, em toda a história da humanidade, nunca houve um período tão turbulento, um período tão devastador, um período tão desgraçante como esse. E nunca haverá. o que está fazendo aqui? Não sabe? Tenta pegar mais ensino. Ok. Não existe, de acordo com o ensino de Jesus, nem existirá um período como esse. É um período que é descrito pelos profetas do Antigo Testamento por meio de figuras monstruosas. Por meio de feras assustadoras. Porque nunca vai haver nada igual. Nunca. Se você quiser ver o que vai acontecer na tribulação, você tem que ler os capítulos 6 a 19 do Apocalipse. Porque a maior parte do Apocalipse trata desse tema. Ah, eu quero saber o que vai acontecer durante a grande tribulação. Simples. Leia os capítulos 6 até o 19 do Apocalipse. Lá existe a descrição de como será a grande tribulação. Ah, mas tem muitos símbolos confusos. Tem, mas dá para entender. Porque os símbolos existem para transmitir alguma coisa. O que simboliza um cavaleiro chamado morte. Vamos pensar. É a branca de neve e os sete abelos, irmãos. Que significa um cavaleiro chamado morte. Pela madrugada. Qualquer um sabe o que significa isso. Então, o Apocalipse é revelação. Apocalipse não é um monte de charadas. Apocalipse é a revelação. Eu leio, eu consigo entender sim, senhor. Dá para entender substancialmente o que está lá. Porque os símbolos têm significados que nós conseguimos perceber com o mínimo de inteligência, nós conseguimos interpretar o sentido daqueles símbolos. Muito simples. Dá para entender sim. E nós vemos os capítulos 6 a 19, nós percebemos que a coisa vai estar feia demais. Horrível o que vai acontecer. Muito bem. Mas vamos então por partes. Olha só. Esse período aqui no manualzinho, na página 199, esse período é chamado de Grande Tribulação, Septuagésima Semana de Daniel, é um outro nome que é dado, veremos porquê depois, talvez na aula que vem, e Angústia de Jacó. Olha só. Nomes assustadores, né? Com exceção da Septuagésima Semana de Daniel, não falo o que é o certo, mas quando a gente vê no texto, opa, a gente vê que é feio. Então, são esses três nomes, Grande Tribulação, Septuagésima Semana de Daniel, e Angústia para Jacó. Esse nome, Angústia para Jacó, está em Jeremias 37. Maurício, exibe esse versículo para nós entendermos. Olha só, olha só o que diz esse versículo aí. Jeremias 37. Veja lá. Então, é comum você ouvir falar, ah, Grande Tribulação, o período de angústias para Jacó. O que realça a realidade de que na Grande Tribulação, quem vai sofrer bastante, quem é? Quem vai sofrer muito na Tribulação? Os judeus. A gente olha hoje em dia, o antissemitismo crescendo, dá até a ideia, será que? Será que o cenário está sendo preparado para a Grande Tribulação? Porque tem crescido tanto o semitismo, né? Será? Não sabemos. Nós não podemos tirar essas conclusões assim, porque antissemitismo sempre cresceu e diminuiu, cresceu e diminuiu. Na época de Hitler, na Europa, meu Deus, antissemitismo total, ah, só na Alemanha, o quê? O quê? Olha, as pessoas assustam e ficam admiradas porque o Holocausto não foi na França, porque o ódio dos franceses contra os judeus era maior que o ódio dos alemães contra os judeus, muito maior, e assustam, dizendo, como pode? Como o Holocausto aconteceu na Alemanha? Quando na França o ódio era muito maior, sempre houve essas ondas de antissemitismo. O João Mota sabe, na Península Ibérica, os altos de fé, a perseguição contra os judeus em Portugal, muitos fugindo para o Brasil, muitos fugindo para o Marrocos, já imaginou? Judeus fugindo para o Marrocos, porque o Marrocos era mais seguro do que Portugal. Então, sempre teve essas ondas de antissemitismo. Não dá, então, para você falar, ah, essa onda de semitismo agora é evidência de que o anticristo está chegando, a tribulação está chegando. Não é, nós não sabemos. Sempre teve ondas assim, sempre. Então, não dá para tirar essas conclusões. Cuidado com essas conclusões. Pode ser? Pode. É. Não sabemos. Ok? Mas sempre existiu. uma coisa certa, a grande tribulação vai ser um período de sofrimento muito grande para o mundo todo. Mas as pessoas perseguidas pelos incrédulos serão os que crerem em Cristo, serão muito perseguidos e mortos, e os judeus. O diabo vai querer acabar com esses dois grupos. Os judeus, crentes ou incrédulos, não interessa, e os crentes. Não importa se é gentil ou se não é. O anticristo vai querer acabar com esses dois grupos. Ok? Muito bem. Vamos ver aí Jeremias 37. Olha o que fala. Olha só. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, olha só esse versículo, fala ali de um dia, aqui, não é um dia de 24 horas, aqui é um período, tanto que fala que é tempo de angústia para Jacó. Quando fala dia, a palavra dia pode significar um período. O dia da ira, o dia do Senhor, muitas vezes, essas expressões significam um período. O dia da ira é um período de ira. O dia do Senhor é um período em que o Senhor atua, trabalha, influencia, age, é o dia do Senhor. Então, aqui nós temos o dia de angústia para Jacó, o tempo de angústia para Jacó. E alguns dizem assim, olha, na verdade, esse versículo aqui, está falando sobre o exílio babilônico. Por quê? Porque Jeremias viveu na época do exílio babilônico. Ele, inclusive, alertou os judeus, os israelitas, acerca do perigo da Babilônia. Mas ele não foi ouvido. E então, vieram os babilônios e destruíram Jerusalém e tomaram conta ali de toda a Judéia, do Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha sido extinto já no ano 722, por mão dos assírios. Mas, os babilônios tomaram o Reino do Sul. Jerusalém é a capital. E eles tomaram o Reino do Sul em três levas. A primeira no ano 505 a.C. A segunda invasão no ano 597 a.C. E a terceira invasão no ano 586 a.C. Então, dizem assim, olha, isso aqui, na verdade, é uma alusão à invasão dos babilônios. Não tem nada que ver com tribulação. porque muitas pessoas falam que a grande tribulação não vai acontecer ou já aconteceu. Existe um modelo escatológico chamado preterismo que fala que a grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24 já aconteceu. é uma minoria? É uma minoria. São pouquíssimas pessoas. Mas dizem, isso já aconteceu. Aí falam assim, mas Jesus vai voltar no final dela. Não, mas ele voltou. O quê? É, ele voltou. Ah, é? Eu perdi esse dia. Para você falar isso, você tem que ver no universo paralelo. Você tem que ver em Nárnia, tem que ver na Disneylândia, para você falar uma coisa dessas. Mas dizem isso. Dizem isso e fingem que é, mas ele voltou. Ah, é, mas como é? E não dão continuidade. Não há como sustentar isso, esse tipo de preterismo. Não tem condições. É absurdo. Mas dizem isso. E outros falam não. isso aqui não tem nada que ver com tribulação, nada que ver. Ah, isso aqui tem que ver com o dia de angústia que os babilônios iriam trazer. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque o versículo está em Jeremias. Mas, tem um probleminha. Olha o que acontece na sequência. Olha só. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço. e quebrarei os teus canzis. Olha aqui. Aí vão dizer assim, ah, mas, mas ele fez isso. Veio o dia de angústia, eles foram levados para a Babilônia, ficaram sofrendo o dia de angústia na Babilônia por quantos anos? 70 anos e Deus no final quebrou o jugo. Ok. faz sentido. Realmente. Parece que esse versículo se refere realmente a algo que já passou ao período do exílio babilônico e da restauração de Deus quando trouxe o povo de volta para a terra. Qual o problema? Vamos continuar a leitura. e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Opa! Opa! Melou tudo agora. Por quê? Porque depois dos Babilônios o povo judeu foi feito escravo? meu Deus meu Deus Império Persa Império Grego Império Romano depois do Império Romano foram espalhados pelas nações foram feitos escravos por um monte de gente perseguidos no mundo inteiro foram oprimidos e até hoje são. Quando então essa parte aqui se cumpriu? Quando? Quando na história essa parte aqui e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Quando isso se cumpriu na história? Quando? Nunca! Nunca! Então nós aguardamos o dia em que isso aqui vai acontecer. Vai acontecer um tempo de angústia para Jacó é a grande tribulação tudo indica que é a grande tribulação vai vir o livramento de Deus quebrarei o seu jugo e haverá então um uma uma o estabelecimento de uma condição definitiva eles nunca mais serão escravos e olha só e vão se converter todo o povo olha o que diz que servirá o senhor seu Deus como também a Davi seu rei que lhe levantarei o que? Eu vou salvar esse povo depois da tribulação e esse povo vai me servir e eu vou colocar o rei Davi para governá-lo. Quando isso se cumpriu? Nunca! então nós aguardamos que isso um dia vai se cumprir muito bem vamos então agora seguir em frente no manualzinho todo mundo entendeu isso até aqui? Vivian? ali na 7 ele porém será livre dela mas a sucessão esse ele porém é o que? Ele livre da angústia ok? Ele e o povo Jacó aqui é o povo de Israel esse povo representado por Jacó será livre da angústia é do tempo de angústia desse período de desespero porque o senhor vai quebrar o seu junco vai destruir o que significa quebrar o junco? quebrar a opressão a opressão vai cessar ok? muito bem agora mais alguma pergunta sobre o que foi dito? então isso aí está reservado para o amanhã é feio? é feio é bonito? é lindo é feio porque tem tribulação mas é lindo por quê? porque Jesus vai libertá-los a Bíblia fala assim eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão vão se converter Romanos 11 fala que todo Israel será salvo porque virá de Sião o libertador que apartará de Jacó as iniquidades o que significa isso? ele vai perdoar porque vão crer nele quando virem vão dizer o que vão dizer? Jesus falou o que vão dizer vocês não me verão mais até que digais o que eles vão dizer? bendito que venha em nome do Senhor é a conversão nacional então isso aqui está falando disso e servirá o Senhor seu Deus e mais Davi vai reinar sobre esse povo olha que curioso isso será que é Davi ressurreto ou será que aqui Davi é uma referência a uma sinéduque é uma referência a um descendente de Davi pode ser uma referência a linhagem de Davi aí falando de Davi seria a linhagem de Davi seria uma espécie de sinéduque é o todo pela parte Davi seria a dinastia e Jesus seria a parte da dinastia o componente da dinastia pode ser Davi ou pode ser um descendente dele dependendo de como interpretamos essa expressão gramaticalmente muito bem agora então na sequência aqui nós temos um texto que é Mateus 24 esse texto é Jesus falando sobre a grande tribulação vamos então vamos então abrir em Mateus 24 e ver o que Jesus fala sobre a grande tribulação vamos então olhar lá Mateus 24 muita gente faz uma confusão enorme nesse texto mas ele não é difícil de entender nós vamos entendê-lo agora nos seus detalhes com facilidade muito bem olha só prestem atenção aqui no comecinho de Mateus 24 para vocês saberem porque Jesus pronunciou esse sermão Mateus 24 é um dos grandes sermões de Mateus quais são os outros são três quais são os outros dois tem o sermão do monte qual é o outro sermão profético Mateus 13 então nós temos três grandes sermões em Mateus esse é o terceiro enorme esse sermão e olha só porque Jesus pregou esse sermão olha só tendo Jesus saído do templo ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo quem já foi em Jerusalém sabe viu ali as ruínas e fica realmente impressionado o templo é uma construção magnífica até para os padrões de hoje porque Herodes ele ele aterrou é impressionante ele fez uma plataforma em cima do monte Moriá ele o que ele fez ele fez um platô em cima do monte Moriá ele mudou a topografia das cidades já imaginou isso ele fez um platô e ele fez muros de arrimo para segurarem o aterro e a coisa é tão boa que dura até hoje sabe o que sobrou do templo os muros de arrimo você sabe o que é o muro das lamentações é um muro de arrimo e pode chover a vontade não desaba não desaba é impressionante são pedras gigantescas segurando aquele platô e é um platô gigante ele é maior do que o fórum romano é imenso é imenso é imenso a vida social todinha de Jerusalém acontecia lá porque o espaço é enorme vários shopping centers cabem lá dentro inclusive os judeus tem um projeto de fazer um templo que funciona até como shopping center e centro de convenções eles tem um projeto para fazer isso lá se algum dia os muçulmanos deixarem vão deixar? pode chorar a vontade que não vai sair do papel vai sair do papel um dia isso vai mas agora sem chance muito bem eles então viram as construções do templo e mostraram para Jesus ele porém lhes disse não veis tudo isto em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada o que significa essa expressão de Jesus? que nem o muro de arrui não ia ficar de pé é isso? claro que não quando ele fala não vai ficar pedra sobre pedra significa o que? tudo seria destruído aí eu vi uma pedra em cima da outra Jesus errou deixa de ser burro brincadeira brincadeira isso aqui é uma figura de linguagem quando fala pedra sobre pedra não vai ficar significa o que? é uma hipérbole é uma figura de linguagem chamada hipérbole para dizer que o templo seria aê é fácil ah mas tinha uma pedrinha em cima ah eu vi Jesus gente do céu como o brasileiro não sabe interpretar texto é assustador você fala assim para o brasileiro ah eu gosto de melancia ele fala assim o que você tem contra laranja? eu não tenho nada contra laranja eu só falei que não gosto de melancia você é um anti você é um laranjofóbico não não sou eu só gosto de melancia você temos que nos unir contra os os que odeiam as laranjas senhor do céu eu não disse nada disso a pessoa não sabe ler uma frase não sabe interpretar uma figura de linguagem não sabe ouvir um discurso interpretar tudo errado dá até medo dá medo dá medo é a falta de educação a falta de escola não sabe interpretar quando era garoto menino eu tinha uma matéria que era só isso eram relatórios como nós chamávamos eu chegava na escola a professora falou assim hoje tem relatório o que é relatório? era copiar um texto a mão gente doía a mão viu? eu copiava o texto e aí tinha o trabalho de interpretação do texto tinha perguntas de interpretação do texto e as crianças tinham que responder as perguntas eu me lembro até hoje até hoje eu me lembro de uma prova que teve uma prova não um exercício que teve de interpretação de texto eu não me conformo até hoje até hoje ter errado aquilo porque a pergunta era assim eram duas pessoas que se cumprimentavam elas se cumprimentavam bom dia bom dia tal e seguiam na conversa tal e falavam sobre uma terem pego alguns ovos ali aqueles ovos custavam caro e tudo mais enfim era uma historinha lá do que acontecia ali entre dois compadres aí uma das perguntas era assim como nós podemos deduzir que essa história aconteceu antes do meio dia irmãos eu olhava aquele texto eu olhava eu virava a página antes do meio dia e eu olha irmãos eu quebrei a cabeça tentando onde esse texto fala que era antes do meio dia aí não tinha jeito não achava a resposta inventei qualquer coisa lá ah eles estavam com fome sei lá enfim a professora falou assim gente é tão simples como é que eles se cumprimentaram bom dia você não fala bom dia antes do almoço depois do almoço então era antes do antes do almoço antes do meio dia falei meu Deus como eu não percebi isso mas olha como fazia a criança pensar e estudar o texto para interpretar corretamente hoje em dia está complicado então quando Jesus falou não ficará pedra sobre pedra isso é uma hipérbole isso é uma figura de linguagem para se referir o que? a uma devastação a uma destruição muito bem então vejam a sequência agora olha só olha o que acontece três no monte das oliveiras bem em frente de Jerusalém vem do Jerusalém monte das oliveiras é assim você está aqui tem o vale do Cedrão no meio Jerusalém está ali pertinho você vê toda ela sentadinho lá você vê Jerusalém então no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram olha só o que eles vão perguntar dizem-nos quando sucederão estas coisas primeira pergunta segunda e que sinal haverá da tua vinda segunda pergunta e da consumação do século terceira pergunta três perguntas eles fizeram numa só três perguntas numa só Jesus respondeu as três Jesus disse Jesus disse qual o sinal da consumação do mundo do fim do mundo consumação do século significa o fim das eras consumação do século significa fim das eras Jesus falou quais eram os sinais do fim das eras respondeu ou não? sim Jesus respondeu qual será o sinal da sua vinda? respondeu ou não respondeu? sim ou não? sim Jesus respondeu quando sucederão estas coisas? o que ele falou? o dia e a hora? ninguém sabe a terceira pergunta que era mais interessante né? conta aí não vou contar respondeu a terceira respondeu a segunda mas não respondeu a primeira falou que a primeira está guardadinha se vai acontecer a terceira e a segunda a primeira vai acontecer é claro enfim mas note ele respondeu em que ordem? teve a primeira a segunda e a terceira em que ordem ele respondeu? ele respondeu de trás para frente ele primeiro respondeu a última depois respondeu a segunda depois respondeu a primeira vamos ver as respostas? então vamos qual é a terceira? qual é o sinal da consumação dos séculos? quais são os sinais de que as eras estão terminando? que a história está apagando as luzes? nossa olha estou meio poeta hoje aqui o apagar das luzes da história quais são os sinais do apagar das luzes da história? então tem aqui a resposta vem agora olha lá ele lhes respondeu vede que ninguém vos engane olha só porque virão muitos em meu nome olha os sinais do fim dos tempos virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos não é possível vou enganar a muitos muitos eles dirão eu sou Cristo eis-me aqui eu não falei que ia voltar eu estou aqui e muitos vão seguir esses homens vejam a sequência porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim é isso aqui é só o prato isso é só como chama quando é a entrada isso é só ali ó o molhinho é é é aquela brusqueta pequenininha o molhinho é só o comecinho é só o aquecer dos motores isso aqui não é nada isso aqui já tem tem ou não tem nós estamos em nós temos guerras e rumores de guerras gente desde que eu nasci desde que eu nasci nós estamos nos últimos tempos continue porém isto tudo é o ah não porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém tudo isto é o princípio das dores então aqui começa já tomar um contorno diferente aqui já sai de um cenário que é comum desde que o mundo é mundo e entra num cenário mais específico então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome isso aqui está falando de uma perseguição cristã mundial gente isso aqui nunca aconteceu é uma perseguição cristã mundial no Brasil tem perseguição contra os cristãos é mas a gente está aqui numa boa não tem nenhum guarda lá fora com metralhador nós estamos numa boa aqui nós estudamos trabalhamos compramos vendemos nos reunimos fazemos nossos cultos cantamos alto o vizinho reclama sem problema temos liberdade aqui aqui estamos falando de um ódio mortal perseguições terríveis Jesus está respondendo a terceira pergunta continua nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se muitos falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo tudo isso o princípio das dores aí vejam e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim então note é assim muita gente fala assim olha vamos pregar o evangelho bastante para Jesus voltar logo não tem nada a ver você não consegue apressar o relógio de Jesus não tem como você adiantar o relógio de Jesus isso aqui está descrevendo o que vai acontecer isso aqui está descrevendo o que já está determinado o que vai acontecer esse texto está dizendo que nessa época no começo da tribulação haverá um despertamento missionário esse é o lado bom da tribulação durante a grande tribulação haverá um despertar evangelístico de proporções globais e o mundo inteiro será evangelizado antes que a ira de Deus seja derramada com toda a fúria é uma espécie de ação salvadora de Deus no finalzinho da história é um derramamento da graça dele de uma forma muito mais abundante antes de derrubar a fúria então o que ele faz primeiro primeiro ele derrama a graça dele de um jeito que ele nunca derramou antes nunca aconteceu isso o evangelho ser pregado a todas as nações ele primeiro derrama a graça dele de uma forma que ele nunca derramou antes e depois ele derrama a ira de uma forma como ele nunca derramou antes veja bem a bíblia fala a bíblia fala que João nas suas visões do apocalipse ele viu uma multidão que não se podia contar eram milhares e milhares e milhares e o anjo perguntou para ele quem são esses? e João fala eu não sei senhor o senhor é quem sabe quem são? e o anjo responde estes são os que vieram da grande tribulação eles não se contaminaram e lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro mas era uma multidão incontável eu não sei quantos crentes tem no mundo hoje dizem que tem bastante eu duvido dizem que no Brasil tem 30% da população é crente olha eu ó desculpa eu duvido se tiver 3% estamos no lucro não tem 30% de crente se tem cadê? são agentes secretos de Jesus porque não dá para ver onde eles estão se eu falo que numa panela 30% é sal 30% que tem naquela panela de arroz é sal como é que vai ser esse arroz? vai ser hiper salgado agora eu olho para o mundo eu não vejo 30% de sal nessa panela não vejo tem muito crente falso mas nessa época aqui gente vai ter muito crente mesmo crente de verdade e o Apocalipse fala disso fala que essa grande multidão é incontável é muita gente crente mas na tribulação exatamente na tribulação agora note como eles serão evangelizados? como? nós não sabemos ao certo a Bíblia fala isso não tem nada que ver com testemunha de Jeová a Bíblia fala que Deus vai levantar 12 mil testemunhas de cada tribo de Israel quantas tribos tem em Israel? 12 quanto é 12 mil vezes 12? 144 mil esses 144 mil o Apocalipse não fala direito o que eles vão fazer mas fala que eles serão 144 mil testemunhas então pode ser que sejam 144 mil missionários testemunhando da fé pode ser a Bíblia fala que eles são solteiros são homens e são solteiros ah eu pensei que era testemunha de Jeová não a maioria é mulher e tudo casada que deixa a pia a pia cheia de louça e sai na rua encher as paciências dos outros não são eles não não são eles não não são 144 mil são 12 mil judeus homens solteiros de cada tribo de Israel não tem nada que ver com a dona que deixa a pia cheia e sai encher as paciências domingo de manhã batendo na porta e ainda entrega uma revistinha chamada Despertai você fala meu eu estou querendo dormir domingo de manhã entrega uma revistinha chamada Despertai sai daqui é você os 144 mil não claro que não são é bobagem são seitas do diabo mas enfim os 144 mil são 12 mil judeus de cada tribo então pode ser pastor é certeza não pode ser que esses 144 mil que vão surgir na tribulação esses 144 mil judeus pode ser que eles sejam missionários porque o texto chama de testemunhas se eles forem missionários irmãos é muito missionário quantos missionários tem hoje no mundo a última vez que eu ouvi falar missionários mesmo não chegava a 50 mil agora tem missionário fake né tem missionário né tem missionário paraguaio paraguaio não tem tem missionário não é que tem algum paraguaio aqui tem é tem uns missionários made in china por aí né que é todo falso né tudo original tudo original né você vê você vê o missionário não é missionário coisa nenhuma eu conheci um monte eu conheci um monte de missionário que não fazia nada eu conheci um monte né esses aí não são 144 mil missionários mesmo então pode ser que eles evangelizem o mundo todo porque o texto fala que o evangelho será pregado por todo mundo para todas as nações e depois disso virá o fim então não é ah vamos evangelizar para Jesus voltar não é isso isso aqui vai acontecer está determinado que vai acontecer Deus vai levantar isso e vai salvar muita gente a tribulação vai ser uma época de reavivamento revitalização do evangelho e de espalhar da mensagem de Cristo muito bem continua lá nossa está na hora já de acabar gente vamos aqui vai lá 15 cadê alô agora sim agora é que não vai dar tempo não vai dar tempo mas agora vem o sinal máximo olha só quando pois verdes o abominável da desolação quem é o abominável o que significa isso uma pessoa abominável que destrói tudo pense em alguém abominável que destrói tudo não fala o nome que eu já sei o que vocês pensaram já sei em quem vocês pensaram não é esse aí não esse aí não o que eu estou falando tem dez dedos o abominável da desolação o abominável da desolação é alguém que pratica abominações terríveis e devasta destrói tudo notem bem o texto fala assim de que falou o profeta Daniel no lugar santo isso é muito importante por quê? porque o profeta Daniel falou da abominação desoladora sobre alguém que viria sobre a asa das abominações e os judeus na época de Jesus quando liam essa profecia de Daniel que nós vamos ler também não hoje pensavam assim isso já se cumpriu por quê? olha só que interessante porque na época do império grego mais ou menos no ano cento e sessenta e cinco antes de Cristo surgiu um general grego terrível chamado Antíoco Epifanes e esse general Antíoco Epifanes ele começou a matar os judeus e ele profanou ele cometeu abominações terríveis ele profanou o lugar santíssimo sacrificando sobre o altar uma porca já imaginaram isso? pegar uma porca entrar com a porca no templo de Deus dos judeus e sacrificar a porca ele profanou tudo e matou os judeus era um homem extremamente cruel Antíoco Epifanes foi um dos homens mais cruéis da história ele está ali com Hitler era um homem de uma maldade inigualável então os judeus quando pensavam na abominação desoladora do profe Daniel pensavam é Antíoco Epifanes que já morreu há 150 anos mas aqui Jesus traz uma surpresa ele fala assim Antíoco Epifanes não era o abominável da desolação o que? não não vem aí alguém muito pior ah não vem e ele fala quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo onde era o lugar santo? no templo quando vocês virem esse homem lá dentro do lugar santo então começam a correr inclusive mulher grávida começa a correr olha só então os que estiverem na judéia fujam para os mortos quem estiver sobreirado não desça a tirar da casa alguma coisa e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado por que? no sábado os judeus não podiam andar muito então olha é hora de correr quando vocês virem esse homem no lugar santo bom uma coisa importante aqui o lugar santo existe hoje? não o que tem no lugar do lugar santo hoje? a mesquita né? o domo da rocha está lá o domo dourado da rocha está lá no lugar do lugar santo então esse texto sugere o que? que na época da grande tribulação o templo tem que estar de pé a grande tribulação pode ser agora? agora não dá a grande tribulação é agora por que? porque para que haja a grande tribulação é necessário um templo em Jerusalém e o abominável da desolação lá dentro querendo ser adorado então nós não estamos na tribulação e mais o templo vai ser reconstruído certeza ah os árabes vão ficar muito bravos não sei não me interessa mas o templo será reconstruído e na grande tribulação o templo estará de pé muito bem não dá para continuar são nove horas e três minutos temos que parar aqui todo mundo entendeu até aqui? alguma pergunta? Kevin? Oi? muitas pessoas disseram que poderia ser o general Tito porque o general Tito no ano 70 entrou lá e incendiou tudo mas nós temos informações adicionais nas epístolas de Paulo que nós veremos e o abominável da desolação ele não estará somente no templo ele vai exigir adoração no lugar santo e o general Tito não fez isso olha só o general Tito destruiu o templo sem querer ele não queria destruir quando você lê a história das guerras dos judeus de Flávio José você vê que o general Tito não queria destruir e nem profanar o templo nada disso ele entrou tentando salvar o incêndio olha o que o pastor Thomas falou exatamente isso aqui ele entrou lá desesperado tentando salvar o templo do incêndio mas um soldado jogou uma tocha quando ele viu ele tentou evitar mas quando ele percebeu que o fogo se espalhou muito depressa então ele deixou e aí queimaram tudo mas ele não ficou lá dentro eu quero ser adorado agora de jeito nenhum o general Tito foi extremamente respeitoso acredite se quiser quem fez o mal para os judeus no ano 70 não foi o general Tito foram os próprios líderes judaicos Simão de Giora que era o líder mais sangrento dos judeus ele matava os judeus dentro da cidade e o general Tito dizendo rendam-se para que vocês vivam e eles não se rendiam e eles se matavam lá dentro havia três facções dentro da cidade se matando entre si e se devorando literalmente comendo criança dentro da cidade se matando ali e não atendiam aos apelos do general Tito quando o general Tito entrou ele salvou o remanescente que havia lá não conseguiu evitar o incêndio e também nunca exigiu adoração isso aqui já é diferente esse homem é outra coisa não isso foi o general isso foi o imperador Adriano o imperador Adriano isso é deixa eu ver 135 dá quanto tempo depois de 70 para 135 60 anos depois o general o general não o imperador Adriano quando houve uma outra revolta de um judeu chamado Simão Barcóxba aí ele interferiu ele interferiu matou Simão Barcóxba e transformou Jerusalém numa outra cidade ele mudou o nome dela para Helia Capitolina se tornou o nome de Jerusalém e colocou imagens de deuses pagãos em toda Jerusalém não só no templo em tudo e transformou Jerusalém numa cidade pagã e mudou o nome de Judéia para quem sabe Palestina que é o que Palestina vem dos Filisteus é por isso que nós que somos crentes a gente não fala Palestina a gente fala Israel que dizer Palestina é dizer que a terra é dos Filisteus e não é a terra de Israel então nunca fale Palestina fala Israel que Palestina foi o nome pagão que Adriano deu a terra dizendo que a terra era dos Filisteus e não dos judeus e a terra não é dos Filisteus dos Filistines dos Palestinos a terra é dos Israelitas porque Deus deu para eles então nunca use a palavra Palestina nós usamos a palavra Israel é o certo quem trouxe a palavra Palestina foi Adriano mudou o nome da cidade mudou o nome do país e paganizou tudo mas isso foi muito tempo no ano 135 muito tempo depois então não dá para ser esse homem vai surgir ainda o anticristo vai aparecer tá bom quanta coisa né muita coisa é legal né é super legal eu gosto muito e na semana que vem nós vamos ter mais informações não percam são tantas emoções como falava o Roberto Carlos são tantas emoções então nós vamos aprender mais vamos ver o que vai acontecer tem muita coisa ainda e tem outros textos ainda para aprender é muita coisa bacana então nós vamos aprender bastante vocês vão ver como a escatologia é linda maravilhosa nesse aprender vamos fazer oração para terminar semana que vem a gente continua Senhor Deus muito obrigado por essas coisas que aprendemos maravilhosas e obrigado porque vemos nisso tudo a sua mão que levanta o mal e o destrói e que traz redenção para o seu povo nos momentos mais terríveis ó Deus de aperto obrigado porque a escatologia nos ensina isso que o Senhor está no controle de tudo quando o mal se levanta sabemos que o Senhor está no controle quando o mal parece dominar tudo sabemos que o Senhor está no controle quando os perversos governam e fazem atrocidades terríveis contra o seu povo sabemos que o Senhor está no controle assim como o Senhor estará no controle no dia em que todas as coisas forem restauradas e a justiça reinar para sempre na pessoa do seu filho que governará com o cetro de ferro muito obrigado por essas coisas por essas lições maravilhosas e que elas aqueçam nosso coração e nos deixam de esperança obrigado por cada irmão que veio aqui nesta noite leva-o em segurança para a sua casa e que encontre os seus queridos em paz suas coisas em ordem e que o Senhor nos reúna novamente na próxima oportunidade para aprendermos mais da sua palavra pedimos isso em nome de Jesus amém as tu Allah iscrição e amém as tuigmundas amém as tuز e as Signal ci или as tuited Poca- каждão as tu tuve as tuve as tuve Obrigado.